A gente vai falar hoje, gente, juntas? Meu Deus do céu! Gente, vocês estão percebendo, né? A gente é muito assim. Oi, gente! Gente, olha só, estou aqui com uma convidada super especial. Muito especial. Letícia Lugger. Vim de Brasília só pra estar aqui. É, e isso, uma convidada assim que veio de longe, entendeu? Não, isso não é verdade, mas, né, Letícia, minha irmã, tô muito feliz. Te receber aqui no meu canal. Muito obrigada. Eu que tô feliz de estar aqui nessa casa maravilhosa. Gente, olha isso, sério. Esse cenário aqui que a gente arrumou, que coisa mais linda. A gente tá um pouco empolgada. Um pouco não, muito empolgada com esse cenário. Tinha tempo que a gente não gravava juntas, né? Sim. Muito tempo. E aí, quando você deu a ideia, eu fiquei super empolgada. Falei, não, bora gravar e eu acho que vai ser legal. E uma coisa que eu tava lembrando é que depois que eu voltei com o meu canal, a gente não gravou junto. Não, não gravou mais. Não, tem muito tempo mesmo. Eu acho que os últimos, assim, eu nem lembro quais foram. A gente morava na casa dos pais, então é uma vida completamente diferente. Por isso que responder perguntas agora vai ser legal. Exatamente. Eu ia falar justamente isso. A gente pediu pra vocês mandarem algumas perguntas lá no Instagram. Inclusive, se você aí não nos segue no Instagram, você tá perdendo vários conteúdos, né? Exclusivos. Então, siga a gente lá. Vamos deixar o link aqui na descrição dos nossos perfis. E a gente pediu pra vocês mandarem perguntas lá. Eu dei uma olhada, assim, mais ou menos, mas eu vou selecionando aqui na hora. Vai ser, tipo, bate bola, entendeu? Vamos responder. Ah, e a gente também gravou. No caso, vai gravar depois desse. Um vídeo pro canal da Lê também. Isso. E aí, depois de assistir esse, vocês vão assistir lá. Perfeito. É, e aí vocês já vão também ver os outros vídeos, né, gente? Deixa eu confessar uma coisa. O meu canal favorito é o da minha irmã, gente. Sério. Eu, assim, ultimamente eu não tenho assistido tantos. É correria da vida, né? A gente não tá tendo tanto tempo pra assistir. Mas um canal que eu sempre bato o cartão é o seu. Tipo, tô lá sempre. É recíproco, né, gente? Os vídeos que eu mais assisto, assim, 70 vezes. Ah, esse também não. Tô editando. Obrigada por assistir, tipo. Mas é, é legal porque a Ana Lídia foi a minha inspiração, né? Sempre foi. Então, ouvir isso dela é pronto, entendeu? É tá ali no topo pra mim. Nossa. Não, a gente tá bem fofo nesse vídeo. Já começar? Vamos. Pô, pegando aqui de forma aleatória. E eu não vi nada, hein? Nem eu, tipo, passei o olho aqui, mas nem sei. Quais as coisas que vocês mais admiram uma na outra e quais as principais diferenças entre si? Inclusive, teve uma segunda aqui, pergunta que eu ia pegar também, que foi o que vocês mais acham de diferente em vocês. Então, vamos responder primeiro o que mais admiram, depois... O que acha mais diferente. Tá, tá. Você começa, vai. Legal. Tá, o que que eu mais admiro você? Peraí. Pausa pra eu... Poxa, eu acho que eu fiquei um pouco chastendo. Não, é que... Calma aí. Não, calma. Eu também vou pensando aqui. Não, sem dúvidas. A gente terminou de pensar junto, meu Deus do céu. Tudo junto. Uma coisa que eu... Sem dúvidas, assim, tem muita coisa que eu admiro na Ana Lídia, mas a coisa que eu mais admiro é a maturidade dela. Tipo assim, a forma de encarar a vida. Vocês percebem isso? E eu acho que a Ana Lídia, ela deu um salto de crescimento, assim, numa parte da vida dela, que construiu muito quem ela é e quem eu admiro ela como pessoa hoje, sabe? Então, eu acho que a maturidade, com certeza, assim... Por isso que me faz ser super fã dela. Não só aqui de canal, não sei o quê, mas pelo jeito que ela leva a vida. É uma pessoa que, assim, se eu tiver com dúvida em alguma coisa, eu sempre vou querer perguntar a ela, porque eu sei que ela vai querer dar o melhor dela naquele momento. Então, a maturidade. O que eu mais admiro em você são duas coisas que eu pensei, assim... Primeiro, é a sua determinação. Gente, sério, tudo que você se determina a fazer, você faz e entrega, assim, no prazo perfeito, tudo muito bem feito. Isso é... Como irmã e como chefe, você tá falando? Não, é... E, assim, é nítido de ver, por exemplo, no seu canal, você sempre entrega tudo com a maior qualidade. O prazo dela é sempre perfeito. Acho que não teve uma vez que você atrasou alguma coisa, assim, e eu sempre fico chocada com isso. Tudo que você se dedica a fazer mesmo. Sei lá, faculdade... Até na época da escola, assim, você sempre foi muito dedicada, muito determinada. Eu admiro muito isso. E outra coisa é que eu te acho muito compreensiva. Então, assim, sempre que tem uma situação, lá em casa mesmo, assim, às vezes tinha um conflito, uma briga, assim, de família. Aquelas discussões normais, né? Assim, você sempre era aquela que tu papaziguava a situação ou tentava compreender todos os lados da história e dar aquela palavra, assim, tipo, de conforto pra todo mundo se acalmar. Era sempre assim. Você sempre tinha esse... Essa palavra, assim, de... Sabe? De compreensão. Eu acho que... É. Aham, entendi. Eu sempre percebi muito isso e eu admiro muito isso. Nossa, legal. Nossa, gostei do que você falou. Pois é, talvez você nunca tinha percebido isso em você, mas é muito forte. Mas eu acho que é porque, como eu gosto muito de escutar, eu tenho muito isso. Isso, gente. Nossa. Eu amo escutar. Eu acho que eu sou boa em escutar também. Então, como... E eu acho que é um negócio. Quando você sabe escutar direito, você vai ser compreensível. Porque você vai olhar o outro. Quando você escuta, você sempre vai conseguir tirar alguma coisa boa do que você tá escutando da pessoa. Quando você escuta de verdade, né? Porque a gente tem muita... Aquela coisa... Hoje em dia, eu vejo, assim, com esse mundo muito acelerado, as pessoas têm muito negócio de tá escutando aqui, mas já tá pensando no que vai te falar. Exatamente. Então, você não escuta de verdade. Quando você se coloca ali presente mesmo, você vai ser muito mais compreensível com tudo que a pessoa tá falando. E eu ia falar justamente sobre isso. Que você falou e eu lembrei. Que uma coisa também que eu admiro demais é que você sempre soube me ouvir e soube ouvir as pessoas ao seu redor. Eu lembro que eu sempre fui muito fechada, assim. Às vezes eu não... Ai, tava passando por uma coisa e não conseguia falar e tudo. Mas quando você me perguntava, às vezes eu conseguia falar. Porque eu sabia que você ia me ouvir e você ia compreender. Então, eu me sentia segura, assim, pra falar, sabe? Então, isso foi algo que eu sempre percebi, assim. E uma coisa que eu acho que em conversa... Vou falar de relacionamento aqui, assim. Uma coisa que eu acho que em conversa é você ser interessado, sabe? Uma conversa pra ela fluir ali, pra ser um diálogo entre duas pessoas, você tem que ser interessada na história. Uma coisa que eu faço sempre é sempre fazer muita pergunta. Eu convido com a Lídia, com o Natan também. Ele é muito assim. Vocês dois são muito parecidos. Mas vocês têm essa dificuldade de se abrir, né? De falar de forma espontânea, assim, sobre as coisas. Eu gosto muito de perguntar. Então, acho que isso faz... O negócio é mais interessante, né? Com certeza. Você me lembrou, tem uma frase que é assim, seja interessado para ser interessante. Uma pessoa interessante é aquela pessoa que é interessada, assim. Tipo, que pergunta, que sabe ouvir e isso faz muito sentido. Vocês discutem? Eu achei boa pegar essa, porque... Nossa, a gente... Raramente. Acho que a gente nunca foi de brigar, de discutir, assim. Gente, uma coisa que, sério, parece um relacionamento, tipo assim, uma relação muito romântica entre irmãs. Nossa, perfeitas. Mas eu confesso, é sinceramente, é assim. Eu e a Ana Lídia é coisa de briga feia entre irmãs. Eu nem sei... Nunca nem vi. É. Não, quando a gente era mais nova, às vezes a gente, tipo, discutia... Estressava uma com a outra. Isso. Emburrava, mas assim... Cinco minutos. Cinco minutos, a gente já estava de boa, entendeu? Então, assim, era um negócio daquele momento ali, aquilo lá. Mas nada nunca ia pro pessoal, assim. Não. Entende? E uma coisa que eu e a Ana Lídia sempre foi muito boa. Em dividir as coisas entre irmãs, a gente nunca teve apego, assim. Então, a gente dividia isso. Eu lembro que a gente achava estranho, quando a gente ia pra casa, assim, de alguém. E a gente falava, ah, isso é meu, ah, isso é da minha irmã. Porque sempre foi tudo... No meio, nossa, assim. Não tinha muito isso, né? A gente sempre dividia tudo. E eu sempre lembro, acho que a gente é assim também, que a mamãe sempre falava, né? O que que adianta... Isso, sabe? É aquela frase de mãe que a gente não esquece. E eu consigo enxergar, eu tô enxergando ela falar isso. Ela sempre falava, de que que adianta vocês tratarem bem as pessoas de fora se vocês não tratam bem os de dentro? E aí, isso ficava na minha cabeça. E aí, você pensava, caramba, é mesmo? E realmente faz sentido, é isso mesmo. É, a gente pensava assim, de que que adianta tratar bem as nossas amigas se a gente não trata bem uma outra? Nós somos irmãs. Então, a gente tinha isso muito forte na nossa casa. E colocava como prioridade. Isso. Nós duas, assim. Exatamente. Mas se discutem, claro. Eu acho que todo mundo discute, assim. Mas de boa, tranquilo. Sempre resolve, não tem nada assim. Qual a idade de vocês? Fizemos aniversário ontem. Ontem. Eu tenho 25. E eu tenho 23. E são dois anos de diferença, pra quem não sabe essa história aí, mas é porque a gente faz aniversário no mesmo dia. Então, são dois anos exatos. Exatos. A gente falou no que que a gente é mais parecida? Não, né? A gente falou as nossas diferenças. Em que vocês... Não, a gente não falou de diferença, não. A gente falou o que que o Admira... É verdade, a gente se empolgou tanto. Nossa, a gente... Nós pulou. A gente foi um pouco empolgada. Tá, então vamos lá. Primeiro, então, vamos falar o que a gente mais acha de diferente e o que mais são parecidas. Ah, é porque tem outras perguntas. Isso. Diferente. O que é que eu acho que não é som? Estilo. É, o estilo. Mas assim, é diferente, mas tem coisa que é bem parecida. Sabe o que que eu reparei quando eu fui na sua casa, né? A gente foi lá visitar a lei, a casa da lei do Natal. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, eu moraria aqui exatamente desse jeito. Então tem muita coisa... E eu moraria aqui exatamente desse jeito. Isso. Mas tem muita coisa que é parecida. Os tons das cores, a gente gosta muito. E uma coisa assim, um exemplo aqui, por exemplo, é que eu não sei se você usaria essa camisa aqui, mas olhando, assim, a imagem da câmera, tudo orna. Tem algumas coisas na personalidade também. Por exemplo, você, quando você tá passando por alguma coisa, você tem que falar, você tem que se abrir. Ah, isso. É, eu acho que não. Acho que esse é o topo. Esse é o mais diferente. Você tem que falar, ai, diálogo. Tipo, você é toda assim. Eu sou diálogo. É, tu fala, eu não. Tipo, não. Eu deixo pra falar só quando eu tô explodindo. Isso não é bom, mas é uma coisa que a gente é muito diferente. Acho que mais isso, assim, né? Eu acho que é isso, aham. É, isso realmente é o que mais... Você é muito indecisa e eu sou mais, tipo assim, resolvo na hora. Tamo numa loja ali, você fica, ai, será? Nossa, eu penso assim, em 300 mil possibilidades. E a Annelide já é tuf, tuf, entendeu? Prática. E em que são mais parecidas? Eu acho que a gente não é muito extrovertida. Tipo, se a gente chegar num lugar, a gente não vai ser aquelas pessoas, tipo, ha, ha, A gente é mais na nossa. É, nós somos mais, assim, na nossa. A gente gosta muito de rotina, de... Organização. De organização. Essas coisas. De planejar. De planejamento, ter hábitos. A gente é muito assim. Só que, é, aí uma diferença gritante é que você gosta de fazer exercício e eu não gosto, tipo... Mas você tem facilidade de comer. Mais facilidade de comer, melhor do que eu. É. É uma coisa que eu tava falando com a Annelide, assim. É, não, se eu me decidir, eu vou. Se você decidir, e pra mim é a coisa mais difícil da vida, assim. E eu adoro fazer exercício. Eu era aquela pessoa que tinha que ficar na Annelide. Vamos, aí eu sinto falta disso. Não, mas hoje, não sei o que. Nossa, eu só com a Annelide. Bora. Aquela época, né? Tipo, eu malhei. A gente malhou quatro anos juntas, né? Foi quatro anos seguidos, assim. Foi quatro anos. Foi? Eu só consegui porque você... É, a gente começou em 2016 até 2020. Nossa. Eu só consegui porque você ficava no meu pé. E eu ficava mesmo, gente. Era tipo, ela começava... Eu não. Vamos, vamos. Já tô pronta. Vocês têm ciúmes uma da outra? Vocês têm ciúmes? Eu acho que não. Não. Nunca tivemos assim. Eu sou... Eu nunca tive nenhum de nada, na verdade. De nada, assim. Nossa, ciúmes é uma das coisas que eu nunca... Não sabe nem o que que é, assim, né? Nossa, raramente eu fui de ter ciúmes. Você já teve uma época que você era, né? É, eu... Aham, eu era mais ciumenta. Mas eu acho que o ciúmes, ele veio muito de insegurança. Isso. E era uma fase que eu era mais insegura. Mas a gente não é de ter ciúmes, assim. Não, é... Cada um sabe o lugar que tem na vida da outra, entendeu? Isso. É verdade. Como está sendo a relação de vocês depois de casadas? A gente se fala o tempo todo pelo WhatsApp. Sim. O tempo inteiro. A minha conversa com a Annalide é a maior que tem, assim. É, o tempo todo. Muita, muita conversa. Acho que é legal que a gente troca muitas dicas. Isso. Né? Eu acho que a relação em si não mudou, assim. Eu acho que nunca vai mudar. Porque, enfim... Por mais que eu esteja morando em outro lugar, eu acho que é isso, assim. Como a gente falou, a gente sabe o lugar que tem uma na vida da outra. Então, é isso. E foi algo muito natural. Eu achei que eu ia estranhar. A gente sempre foi super juntos, assim e tal. E, assim, eu e a Annalide dividia quarto. A gente falou que dividia tudo. Então, assim, a gente dormia no mesmo quarto. Enfim, era muito próximo. Mas eu acho que a gente não estranhou tanto, assim, também. Não, não. A gente foi se adaptando bem. Muito. Foi super tranquilo. E como era uma coisa que... Você queria muito casar, eu queria muito casar. Então, assim, foi super tranquilo. Foi. Ah, uma coisa que eu acho que é legal também. É porque como eu e a Annalide, a gente se conhece muito. Tem muita coisa que, às vezes, a gente não precisa nem falar. A gente já sabe ali e tudo. Então, por exemplo, tem coisa que na conversa do WhatsApp da Annalide, eu já sinto que tem algo ali. Aí eu já vou ter um cuidado a mais na forma de falar com ela. Ou de me colocar prestativa ali. Se ela precisar de alguma coisa. Enfim, não é? É, eu ia falar um pouco isso. Tipo, às vezes, por causa da correria, né? Vida nova, não sei o que aí, tudo. Então, uma vai ajudar na outra, né? Nunca sentiram ciúmes por fazer aniversário no mesmo dia? Eu fiquei pensando que a gente sempre amou, né? Isso, eu adoro. Eu acho que muita gente pergunta, nossa, o que vocês acham de fazer aniversário juntos? Porque eu acho que muita gente acha que a gente acharia ruim de dividir um dia. É, não ter uma data só sua e tal. Mas a gente sempre achou ótimo? Muito legal. Que aí sempre tinha festa, bolo. Festa que você ganha em casa. É, e tipo, a gente dividia o dia ali, as nossas festas sempre. Tipo assim, festinha em casa, sempre era nós duas e a gente decidia um temazinho, não sei o que. Não, a gente sempre amou, muito empolgada. Vocês se acham mais parecidas com o pai ou com a mãe? A gente fala que a Lê é parecida com a minha mãe. Não, a gente não falando de aparência agora, né? De jeito. E aparência também. Aparência também, nesse caso. E eu parecida com o meu pai. Aparência e jeito, realmente. É muito assim. A diferença é... Bem, se vocês sentassem numa mesa com o nosso quatro, vocês iam perceber que eu e minha mãe tem um jeito mais parecido. A Annelide e meu pai mais. Eu e minha mãe gostam de conversar mais, assim, de se expressar mais. Tipo, não gostou de uma coisa e já é assim. Já tá na cara, entendeu? O meu pai e a Annelide já é... E no nosso caso, se a gente não gostou de uma coisa, a gente se fecha. E fecha e fica ali, é... É assim. Na deles, entendeu? Até falar é uma coisa. O negócio de inventar moda, assim, tipo, eu e o papai, a gente é mais assim, né? Ah, fazer gambiarra, inventar moda. Criativos. Isso, tem umas ideias, assim, aleatórias, uns negócios nada a ver. É, a gente tem um pouco isso. E eu acho que... Mais sentimental, assim. Isso, também. Sabe? É, verdade. Quem é mais calma? Eu. Não. Não, peraí, vamos lá. Depende, que tipo de calma? Eu acho que, assim, você... Vamos supor, vou dar um exemplo. Situação de desespero. Meu Deus, aconteceu uma coisa. Você sabe ser mais, assim, tipo, olhar um pouco mais, assim, pra situação. Centrada. Vamos resolver um pouco mais centrada. Eu, meu Deus, eu sou mais pessimista, assim, já vejo. Eu faço uma tempestade de corpo dela. É, Annelide. É um pouco do drama ali. Isso, eu sou mais, assim, mais profunda. É um filme mais dramático. É, fica aquela coisa, nossa, meu Deus, e agora? Mas, em contrapartida, de... Mas de estresse, assim, o seu pavio é mais curto. É, sim. Tipo, de estressar, o seu pavio é mais curto. Então, tem essas diferenças. Isso. Depende de que situação que tá falando ali. No geral, eu acho que nós duas até que somos... É, a gente não é de... Tranquila. Não, não. Deixa eu fazer isso. É. Ó, a mamãe falou que a gente... Tranquila? Nossa, eu já tava, não. Realmente, esse jeito, eu sou bem tranquila. Sério, mãe? De quem será que nós puxamos, hein? Exatamente. Uma situação constrangedora que já passaram juntas. Eu tô tentando pensar. Constrangedora. Não, eu lembrei... Isso não é constrangedor, mas foi um pouco desesperador. A primeira viagem, assim, que a gente fez a trabalho foi quando eu fui gravar... É, foi uma das... Não, não foi a primeira viagem, assim, mas foi uma das primeiras viagens de trabalho que a Lê foi comigo. E a gente, tipo, muito assim, sabe? Não sabia direito as coisas, esse negócio de aeroporto, era tudo muito novo. E aí, a gente confundiu o horário do embarque com o horário do avião decolando. Então, tipo, o horário que o avião ia decolar, a gente achou que era o horário que ia começar o embarque. Que ia começar a entrar no avião. Então, a gente chegou lá, tipo, assim, a moça já... Acho que ela já tava chamando a gente o nome, assim, já tava nas últimas. A gente entrou, assim, e a gente só se tocou, tipo... É, parece que aconteceu tão rápido o negócio que não deu nem tempo, assim, de... Aí, na hora que a gente entrou, assim, no avião, a gente falou, nossa, quase pegou o voo, né? É... Viu como a gente é tranquila? É, é verdade. É porque, na verdade, a gente foi chonga, né? A gente só pensou ali na hora. Ah, a gente era muito quietinha, assim, a gente não ia fazer muita coisa. A situação constrangedora é que a gente era tão, assim, tão... Tão na nossa, tão quietinha, que a mãe tinha que ficar, assim, sentindo para a gente. E o que passava era eu, porque vocês eram tão sonsa, tão amados, que eu que fazia. Tomar uma frente era isso que eu queria. E o constrangimento era seu, né? É, eu. Aham. É, justamente isso, gente. A gente era sonsinha, assim... Muito, é... Assim, muito na nossa, sabe? A gente era, tipo, chegava nos lugares, assim, ó. Aí, a minha mãe, que já é super extrovertida, ela queria tomar a frente daquela situação, entendeu? Ah, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Em festa de aniversário de criança, toda criança que via aqueles balões grandes lá... Corria, né, tipo, para chegar naquilo ali, estourar... O balão que estoura e pega... E queria pegar o negócio... Balão surpresa, é que chamava. Aí estourava tudo, as crianças, tudo ia no meio e virava aquela coisa toda... Eu e a Lidia, era as crianças que ficavam lá, assim, toda vergonha. Nós não íamos, porque nós, entendeu? Aí o constrangimento era para a minha mãe. Ela ia e enfiava lá no meio das crianças. A minha mãe entrava no negócio para pegar a bala. Vocês têm gostos em comum? Na verdade, a gente tem uns gostos bem diferentes, que eu ia falar... Eu lembrei de uma coisa que é agora. Você ama ir para chapada, cachoeira, não sei o que, gente. Ah, isso aí, uma coisa que a gente é bem diferente. Esse é um programa que não é para mim, entendeu? Tipo, não sou mais aventureira. Nossa, eu sou zero. E a Annelide, ela quer ser... O negócio da parada de cidade, ela quer ser o mais prático, confortável, tranquilo. Isso, eu acho que tem essa coisa da diferença, assim. É que eu sou mais... Ah, eu sou mais animada para as coisas, assim. Já, eu sou mais, assim... Você também é caseira, que não dá para falar também que você é, tipo, nossa, uhu. Nossa, festeira. Não, não, é. Mas é mais no sentido de, tipo, assim... Eu sou mais animada, eu acho que você, assim. Você é bem mais... Não gosta muito de aventura. E você gosta muito dessas coisas. Ai, folhas secas, coisas mais naturais. Eu gosto de folha natural, de flor natural. A Annelide, ela já vai para o mais clássico, entendeu? Vai mais para o rústico. Aquela coisa, assim, mais natural, é. Até na decoração dos nossos casamentos, dá para ver essa diferença. Isso, é. Mas, olha, uma reflexão bem profunda que eu ia falar aqui. É tipo assim, vou dar um exemplo. É as estações do ano. Vamos supor, no outono, tem várias plantas diferentes, várias coisas diferentes ali. Vou dar um exemplo mais prático. Por exemplo, na primavera. Tudo é primavera, é tudo a mesma estação. Mas você vai ver várias flores diferentes. Sim. É tipo a gente. A gente é parecida, mas ao mesmo tempo é diferente. Aham, entendi. Entendeu? Cada um ao seu modo, mas não é nada muito estuante. Aham. Não é, Biel? O Biel concordou. Junto dá certo. É, é tipo isso. É tudo dentro da mesma estação. Eu gosto de, até coisa de comida, assim. Eu adoro café, chá, coisa mais quente. Eu, pra nada. Ah, tem uma coisa. Você tem um paladar de 90 anos e eu de uma criança de 8. É verdade. É muito isso. Eu tenho paladar super infantil. Já a Ana Lídia, ela gosta do chá. Verdade, você não gosta de acordar cedo, né? Não, é. Não é muito duro. Com mim, 11 horas, tá bom. É, você sempre amou dormir e eu gosto de acordar. Você acorda mais mal-humorada. Acordo. Um pouco mais... Sim. Vamos falar mais alguma coisa aqui, por favor? Fazer Niver junto é bom só pros pais. Uma festa só. Mas a gente gosta. A gente já falou que a gente gosta. É, sim. Aí ela perguntou. Sua mãe planejou ou foi sem querer? Conta, mãe. É porque eu ia nascer... Foi planejado. É que eu ia nascer no dia 29. Aí deu pra nascer no dia 31. Aí eu nascer no dia 31. É, ela escolheu o que fosse. É, tava marcado se nascer dia 29. Isso. Nesse dia 31, eu vou fazer tudo junto, entendeu? Qual o maior ensinamento que tiveram nesses anos? Então vamos pensar em alguma coisa relacionada a vida de irmãs pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro. Uma coisa que eu sempre penso, assim, que eu sempre levo quando eu falo da relação com a Annalide, com a minha irmã, é que assim, por mais que eu e ela, a gente tenha as nossas diferenças, uma coisa que a gente sempre prezou foi se esforçar pra que desse certo e pra que a gente tivesse amizade, enfim, que a gente fosse próximas. Isso que faz com que a gente seja amigas, muito unidas, enfim. Tipo assim, não é uma coisa que, nossa, a nossa relação sempre foi perfeita, enfim, ela nasceu perfeita e é isso. Não. E eu acho que a maturidade nos ajuda, né? Sim, é verdade. E eu vejo que hoje a gente consegue ver que é aquilo que a mãe falava, né? Tipo, ah, que tem que ter essa amizade entre irmãs, tudo hoje a gente vê isso na prática, que o ensinamento dela fez ser quem a gente é hoje, né? Isso. E a gente vê a importância disso. Isso. É, porque realmente de nada adianta a gente tratar bem os de fora se a gente não trata bem os de neve. Porque aí tudo fica sem sentido, né? Tipo assim, a gente não consegue nem ter amizade de verdade. Se dentro de casa a gente não cultiva uma amizade com a nossa família, lá fora também vai ser difícil. Então, o relacionamento que a gente cultivou, uma com a outra, nos ajuda nos nossos relacionamentos com outras pessoas também, né? Isso. Eu acho que esse foi um ensinamento, assim, que eu pude aprender. É isso. Mãe, vem cá, dá um tchauzinho. É! Ai, tá muito feliz! Ele tá bem, ele tá... Oi, gente! Oi, gente! Ai, que família, que linda! Eu tô com o ensino. Eu tô feliz! Tchau! E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau!